Oi minha gente, estou aqui escolhendo o presente do meu amigo ou amiga secreta. E olha, são tantas as alternativas, eu estou no site da Tramontina, Tramontina Store, onde você encontra os melhores produtos, você conta a história da Tramontina, toda aqui, olha só que maravilha. E eu pensei uma coisa, tenho certeza que o meu amigo ou amiga secreta vai gostar de uma cassarola. A cassarola é mais que uma panela, é um convite ao bem cozinhar. E eu sei que o meu amigo ou amiga secreta gosta de fazer bons pratos. Então, vamos escolher um bom presente, uma bela cassarola da Tramontina para o meu amigo ou amiga secreta. Você já adivinhou quem é?